E aí, estão travando a gente. Acertaram o motor. Tira a gente daqui. Estou perdendo o controle. Na CD Projekt Red, nós nos dedicamos a contar histórias imersivas. Mesmo assim, com cada projeto novo, queremos que nossos jogos sejam maiores, mais completos e mais engajantes. Vê, hora de ir pra casa. Cyberpunk 2077 casa a exploração de um vasto mundo aberto com combate cinético. Escolhas de jogador que mudam a história e um desenvolvimento de personagem composto. Tudo isso para oferecer a nossa visão do futuro sombrio. Já sentiu que essa cidade nos dá escolha? Ou você queima vivo nela, ou você não existe. O ano é 2077. Uma crise econômica após um conflito nuclear deixou a América do Norte devastada. Com a maioria do continente se tornando zonas de guerra, as pessoas de todas as partes se mudaram para a já tumultuada Night City. Uma das maiores e últimas megalópolis do mundo. Um centro que oferece o melhor em recursos e costumes e ao lar dos fabricantes de tecnologias de última geração, Night City continua a oferecer a promessa de um futuro civilizado. O quê? Não, não, eu não acredito. Ah, mas pode acreditar. Mas nas ruas da cidade, uma luta implacável por poder acontece. Gangues, agentes corporativos, seguranças, cultistas, religiosos, políticos e todos os tipos de criminosos lutam para derrubar uns aos outros. Pessoas comuns acabam sofrendo no fogo cruzado. Tá procurando justiça em Night City? Tô procurando vingança, o que é muito mais viável aqui. Neste mundo consumido por um conflito sem fim, às vezes apenas um forasteiro terminará o serviço. A Elizabeth me disse que você tem respostas. Pode me falar. E esse é você, um mercenário urbano, uma arma de aluguel ciberaprimorada. Dá pra ver que a gente se entende. Tome isso aqui. Como mercenário, você não é leal a ninguém. Você escolheu a vida fora da lei e confia que suas habilidades lhe carregarão na escada social implacável, do submundo de Night City. Coração de Night City. Ele tá bem aqui. Para prosperar como mercenário, você precisa da combinação certa de equipamentos, habilidade e reputação. O Dex falou demais de você. Ele não te encheu o saco, né? Com o dinheiro que você ganha, você pode virar uma arma viva, comprando armas e aprimoramentos aos mortes. A medida que espreita as ruas da cidade, você ganha experiência para melhorar habilidades e obter vantagens. Combine as habilidades e os equipamentos para criar um pistoleiro com reflexos nada menos. Um trilha-rede furtivo que comanda a tecnologia ao redor. Ou praticamente qualquer combinação dos dois. Em Cyberpunk 2077, você rouba um protótipo de biochip com o qual poderá se dar bem. Ficar podre de rico. Quando o armazenamento é danificado, a única forma de salvar o biochip é inserindo-o na sua cabeça. No entanto, ele guarda a alma digitalizada de Johnny Silverhand. Um roqueiro morto com violência em sua mente. Tu tá dizendo que tem um terrorista de verdade na minha cabeça nesse momento? Ele está à procura de vingança, visando derrubar a megacorporação que criou o ship. Vou fazer de tudo pra derrubar. Derrubar e foder com ele. O que está na sua cabeça pode mudar o equilíbrio do poder em Night City. Os poderosos faram de tudo para colocar as mãos nele. As escolhas feitas definem a sua história e determinam como os eventos ocorrem. Vê, tu tem que acabar com eles. A gente tá aqui pra isso. Mas nem tudo em Night City é uma questão de vida ou morte. Às vezes é questão de estilo, escolha de visuais, cargo, passatempo, quem está ao seu lado. Escolher como seu dinheiro sujo é gasto. Bem-vindo à próxima geração de aventura de mundo aberto. Mergulhe em Cyberpunk 2077. Mergulhe em campo Mergulhe em frente Mergulhe em campo Mergulhe em campo Mergulhe em campo Mergulhe em campo